Olá galera, hoje eu estou aqui na tranquilidade finalizando o motorzinho Fire Vou dar só a dica aqui para evitar vazamento quando você monta o motor O que você tem que prestar atenção? Quando você encaixar a bomba de óleo aqui, você deixa os parafusos soltos e alinha ela Ela vai para um lado e para o outro, está vendo? Você tem que alinhar aqui a bomba de óleo com o cárter, na verdade aqui é o mancal do motor Você deixa bem alinhadinho, retinho os dois lados, porque se ficar meio torto Depois que você colocar o cárter, ele vai dar vazamento aqui Então o que você faz? Você deixa os parafusos da bomba de óleo meio solto E aí aqui você mexe ela, está vendo? Para alinhar Quando você deixa alinhado aqui, você passa o dedo aqui e vai sentir Aí você aperta com a chave e já era Que o motorzinho 1.4 Fire está fazendo uma retífica completa Foi feito virabrequim, foi feito cilindro Tudo completinho aqui, tá? Então é isso aí, um abraço